Música Nós da Central, a gente vive trazendo pra vocês diversos vídeos de streamers do Brasil e do mundo que vivem fazendo cagada, que vivem surpreendendo a gente e essas histórias com certeza deixam a gente bem entretido, não é mesmo? E apesar de muitos deles fazerem por merecer, fazerem por onde merecer essas punições diversas às vezes a gente tem alguns casos que claramente é um chororô, é um mimimi desgraçado e que honestamente não faz o menor sentido de estar rolando e é justamente isso que está rolando recentemente com nada mais, nada menos que um grande streamer brasileiro aqui mesmo do nosso próprio país, que acabou de levar um ban aqui e honestamente, depois que você vê essa história por completo eu acho que você vai vir de concordar que na verdade foi bem injusto e sem sentido vocês vão entender essa história por completo depois que for tudo passado pra vocês A galera, quem fala com vocês é o Lion da Central e agora eu vou explicar pra vocês como que o streamer brasileiro Jukes o streamer de League of Legends acabou de levar um ban por em tese ter feito um insulto racial saindo que ele não estava falando com ninguém é uma história meio bizarra né, você vai entender tudo, eu vou passar tudo pra vocês mas olha, antes de mais nada eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central clicar no sininho de notificações assim você não perde nenhuma novidade, beleza? a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia, outra sete normalmente então clica no sininho pra não perder nada e galera, o Flávio Fernandes, muito mais conhecido como Jukes ele é um streamer brasileiro de League of Legends ele também é ex-proplayer de LoL e cara, ele é muito conhecido por diversas coisas seja pelos seus rages fantásticos que a gente tem momentos incríveis dele dando rage xingando todo mundo como também, pelos memes, né ele foi o cara que criou o famoso Tamek já ouviu falar do Tamek quando você está jogando online? então, foi ele que criou e popularizou isso daqui, né e assim, ele é gigante aqui no Brasil de acordo com a Twitch Matrix ele é o quinto canal mais visualizado do mundo em língua portuguesa e atualmente ele tem mais de um milhão de seguidores e cara, além de toda essa questão dele ser muito popular aqui no Brasil e como eu falei, ele é um pro player ele já participou de diversas equipes como a Cloud9, a VivoKid e também a Submarino Stars enfim, o cara joga pra caralho o cara é também muito famoso aqui na plataforma como um influenciador digital e em geral, cara, ele é muito engraçado, né a gente vê os compilados dele o cara é engraçado porque ele xinga, ele tilta, ele dá rage, né eu, na verdade, eu vejo assim, a gente tem muita coisa em comum mas olha, de qualquer maneira o Jukes, apesar de tudo, ele não parece ser uma má pessoa, né eu não tive o prazer de conhecer ele, de bater papo com ele mas ele não parece ser uma má pessoa, é só o personagem dele ele é estressado, ele xinga mesmo e tal e o que acontece? quando a gente vê uma matéria como essa, recente de que o Jukes, né foi banido na Twitch depois de dizer um insulto racial você pensa, porra, tá, isso é esperado dele então, né já que o cara é tio Tadasso, já que o cara vive xingando já que o cara vive, né sendo conhecido por esses haters é esperado que ele ia ser babaca de verdade alguma vez na vida, não é mesmo? mas olha, depois que a gente conhece a história a fio a gente descobre que, na verdade, não tem nada a ver o que aconteceu foi que na última quarta-feira, dia 25 o Jukes foi suspenso por estar em uma partida e profanar olha só, é engraçada a palavra, né proferir ou profanar a palavra nigger então olha só, no clipe ele tá aqui jogando de Zed e ele precisa construir um item chamado Black Cleaver em português fica cutelo negro pro jogador de LoL cutelo negro em inglês fica Black Cleaver acho que ele, se não me engano, também joga em inglês que nem eu e aí o que acontece? quando ele foi falar a palavra Black Cleaver ou ele falou errado ou ele foi brincar ou ele foi zoar ou ele deu uma gafa eu não sei o que aconteceu mas ao invés dele falar Black Cleaver ele falou Black Niggers e aí você vê esse momento aqui no clipe beleza, show de boas só que o que acontece? a Twitch não gostou disso e ele acabou recebendo o ban olha só, vamos entender um pouco da situação da história por trás dessa palavra pra você entender o porquê que a Twitch baniu ele e porquê que, pelo menos na minha opinião isso daqui é totalmente injusto olha só na cultura americana, nos Estados Unidos a gente tem a palavra nigger que também é conhecida como níga cara, você que já jogou GTA você já ouviu muita palavra níga Ahn Nigga álcool Você joga com o Franklin, ele fala nigger Nigger seria traduzido Literalmente Pra meu nego Meu negão, entendeu? Só que a palavra nigger Originalmente teria o significado De crioulo E seu crioulo, nada excepcional Então ficou conhecido Nos Estados Unidos a palavra nigger Como uma coisa muito ofensiva E eu não sei porque, mas os americanos Os próprios negros americanos Os próprios negros gostam de ficar se chamando assim Eles ficam chamando um ao outro de nigger Não num aspecto De preconceito, num aspecto ofensivo Mas num aspecto como, por exemplo Aqui no Brasil, você chega Tipo, a mãe, vai lá e fala com o filho E fala, oi meu nego, oi meu amor Entendeu? Ou então quando chega dois brothers E fala, e aí meu nego, e aí nego Tipo, você vê que A palavra, né Quando é com duas pessoas De fato negras Tem um aspecto de amizade Tem um aspecto de broderagem Agora, quando é uma pessoa Branca falando a palavra nigger Aí é considerado ofensivo Então assim, eu já não gosto dessa história Que pra mim é padrão duplo, tá ligado? Tipo, só o negro Pode chamar outro negro de nigger Tá ligado? Porque se for um branco, tá errado Então assim, daqui é mais debate cultural Não tem mais nada a ver com o Brasil Mas enfim, é um chororô É um mimimi Que pra mim não faz sentido É a mesma coisa dizer Eu, por exemplo Eu tinha um amigo meu Que era negro Eu chamava ele de meu nego também Não tinha problema nenhum Mas tenho certeza Que se chegasse em 2020 Hoje em dia Alguém visse isso Ia falar Ah meu Deus Lion, seu racista Como ousa chamar ele de meu nego Tipo, a galera não entende Que tem uma diferença Entre você falar De uma maneira agressiva Uma maneira que você quer ofender Uma maneira Amorosa Uma maneira carinhosa Mas enfim Ele soltou Esse niggers E cara Devido a ele ter soltado Esse niggers A Twitch foi lá E deu um banzão nele Sem brincadeira Ele foi lá E foi banido Porque em tese Ele estaria fazendo Uma injúria racial Ele estaria insultando Né? Os negros Só que a parte engraçada É que no clipe Você já assistiu o clipe? Dá uma olhada de novo Ele não tá falando com ninguém Ele tá falando com o chat Ele tá falando sozinho Então assim Quem que ele tá insultando Nesse clipe? No jogo Eu dou zero de dano Eu só volto a dar dano agora Com Black niggers Black pliggers Black niggers Black spliggers Tanto é que Depois que ele falou Black niggers Eu não sei se ele Tipo Sacou que poderia pegar mal Tentou consertar Ou ele foi zoar Ou ele nem percebeu Mas cara Pra mim isso daqui É só tipo Zoeira É só ele sendo ele Ele não tá ofendendo Ninguém não tá buscando Sabe Ser agressivo com ninguém Ele só soltou o termo ali E acabou Mas né De acordo com a Twitch Isso daí Pegou mal Né? Por exemplo O website TechTudo Entrou em contato Com a equipe do Jukes Que representa ele E a equipe declarou Que abre aspas Entende o peso Que essa palavra tem E o dano Que isso pode ter causado Nas pessoas Ela classificou a situação Como muito infeliz E afirmou Que aceita a suspensão Aplicada Pela Twitch Porque Nas diretrizes Da comunidade da Twitch Não tem nenhum tópico Específico Sobre racismo Só que Tem infrações Que falam de Conduta de ódio Então em tese Ele caiu Na regra de conduta de ódio Falando que Qualquer conteúdo Ou atividade que promove Encoraje Ou facilite Discriminação Difamação Objetivo Objetificação Assédio Ou violência Quebra as diretrizes deles Tipo Novamente Eu não vejo como isso Foi discriminação Ou foi uma difamação Ou foi algum tipo de assédio Pra mim Se ele estivesse Se ele estivesse Sei lá Brigando com alguém Ele estivesse puto No momento Ele estava claramente No momento de rage Pistolando E falando Não você Você é um nigger do caralho Você é um niggerzinho Tipo Ele não estava reprimindo ninguém Ele estava literalmente Falando com o chat O nome de um item Que ele falou errado Ou que ele foi brincar E soltou o Black Nigger Santo é que ele depois Ele tentou consertar Então assim Pra mim não faz o menor sentido Ele está levando esse ban Entendeu Pelo menos ele está levando Na boa Ele está Na nice dele Mas cara Eu não consigo aceitar isso Entendeu Eu não consigo aceitar Porque o que a gente vê aqui É claramente Tipo Ou é uma piada Ou foi só um erro dele Tanto é que depois Ele foi Levou isso mal de boas E foi no Twitter E postou um agradecimento Pela live Pelo apoio do público E um ex-jogador Da Cloud9 Já tinha informado Que ele teria já recebido Essa punição Por ofensa racista Que ele já tinha sido avisado Sobre isso E de acordo com Ainda assim Um outro ex-jogador Entraram em contato Com os parceiros da Twitch E a aplicação É de 7 dias Ou seja O cara está banhando 7 dias Porque ele soltou Essa palavra Novamente Fica claro Como a gente está Num momento chato Da sociedade Porque novamente Como eu expliquei Da mesma maneira Que uma mãe Pode chamar um filho De meu nego Ou um casal Pode ficar se chamando De meu nego Se você pega uma situação Em que é um branco Falando isso Está errado Entendeu Eu entendo que existem momentos Que de fato Isso pode ser utilizado De uma maneira agressiva Mas claramente Não é o caso aqui Então acaba sendo um caso Muito mais de mimimi Entendeu Um caso de chororô E injustiça Do que um caso Que realmente deveria ser punido Eu realmente esperava Quando eu li isso Que o Joke Tinha feito alguma cagada Que ele tinha sido babaca Porque sei lá Ele sempre está emputecido Ele sempre xinga De uma maneira engraçada Mas ele sempre xinga Mas com certeza Não é o que está acontecendo aqui De maneira alguma Ele está caindo Em conduta de ódio Pelo menos eu não vejo Dessa maneira E de maneira alguma Ele está tentando Ofender alguém Na verdade é aquela situação Hoje em dia Está todo mundo Ofendidinho por qualquer coisa Tem gente que nem tem motivo Para estar ofendido E deve estar falando Desse assunto Como se fosse Um pecado capital Mas isso só mostra Como a Twitch Cada vez mais Não tem a menor propriedade Para poder estar Administrando a plataforma Que eles têm Quantas vezes a gente Não viu a história Por exemplo De uma streamer Que vai lá E pega o bichinho dela E taca para cima Ou chama homem de lixo E tipo Não acontece nada Agora ele vai lá E solta niggers Porque tipo Ele estava tentando Falar o nome do item Que é Black Cleaver E aí tipo Ele leva ban por ódio Tipo Cara Não faz sentido Tá ligado Claramente Não faz sentido E honestamente Que bom Que o Diogo Está levando isso Na boa Em breve Ele volta Depois de uns dias Está pegando Esses dias aí Para descansar Essas férias forçadas Mas honestamente Eu espero que a galera Entenda e compreenda A situação E que ninguém leve Isso de uma maneira negativa Porque na boa Se alguém vir Algum tipo de conteúdo Ofensivo Nesse clipe dele Meus parabéns Meus parabéns Que você é um novo nível De chororô Honestamente Olha De qualquer maneira Agora que vocês estão Conscientes dessa história Do porquê Que o Diogo Foi banido Foi suspenso Da Twitch Eu pergunto Para vocês Vocês acham Que realmente Houve insulto Aqui Vocês acham Que isso realmente Foi ofensivo Que é justificado Esse ban Ou é mais um chororô De plataforma Lacradora É mais uma plataforma A Twitch Como sempre Que não tem A menor propriedade Para administrar A sua comunidade Deixe a sua opinião Nos comentários E bora debater Eu quero saber O que vocês pensam Desse caso Do Diocs Beleza Não esqueça também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Para não perder nada Enfim galera Quem falou com vocês Foi o Lion Muito obrigado Pela sua atenção Eu espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu mesmo Tchau